Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando o projeto que concede a medalha Tiradentes ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo Filho. A proposta do deputado Rosenberg Reis foi aprovada e vai à promulgação. Os parlamentares também analisaram o projeto do deputado Samuel Malafaia, que estabelece diretrizes para profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência em caso de morte dessas pessoas. A ideia desse projeto é cuidar de quem cuida, ou seja, beneficiar aqueles que se dedicam de forma integral aos cuidados e tratamentos de pessoas com deficiência. Após o período de profissionalização, o governo deverá oferecer oportunidades de emprego a essas pessoas. Além disso, o Poder Executivo também vai poder criar um auxílio mensal de pelo menos um salário mínimo estadual para famílias de baixa renda que tenham cancelado o benefício assistencial à pessoa com deficiência enquanto os responsáveis não conseguirem o emprego. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Também foi aprovado o projeto que declara o Circo Voador como patrimônio cultural e material do Estado do Rio. O Circo Voador é um tradicional espaço cultural localizado no bairro da Lapa que serve de palco para diversas expressões musicais, tanto do Rio de Janeiro quanto para atrações brasileiras e internacionais. O projeto da deputada Verônica Lima foi aprovado e passa por mais uma votação em plenário. E o DETRAN pode ser obrigado a excluir do aplicativo Carteira Digital de Trânsito dados de veículos roubados. De acordo com o texto, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio deve manter, apenas em cadastro interno, as informações dos veículos com aviso de roubo até que eles sejam recuperados e estejam em posse do proprietário ou da seguradora. O deputado Luiz Paulo, autor do projeto, explica que é desagradável para o cidadão se deparar constantemente com lembranças do episódio ao acessar a Carteira Digital de Trânsito e que a medida tem o objetivo de não potencializar o abalo emocional de quem teve o veículo roubado e pode ter passado por momentos traumáticos. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. É emocional, mas ao mesmo tempo é de direito. Ora, você tem um carro roubado, você notifica o DETRAN, você notifica a polícia, o carro não aparece, o DETRAN mantém o carro no teu cadastro, isto é no mínimo um grande desrespeito. Evidentemente, se o carro for roubado e você fez a comunicação, tem que dar baixa. Se o teu baixa, o carro não é meu, mas o teu não tem que estar no teu cadastro.